E fala galera, mais um vídeo chegando aqui no nosso canal GF Collect pessoal Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui estamos muito bem galera, nesse vídeo Eu quero trazer pra vocês duas miniaturas novas Que chegaram aqui na nossa coleção Topzera galera, da Guff São duas minhas aí Eu tava muito afim delas galera Uma é essa aqui Esse Custom Ford Mustang galera Aqui do ano Fabricado de 2018 eu creio que ele saiu aí No ano de 2019 pessoal Essa mina aqui Topzera demais Mustangão aqui Da Guff galera Eu tava muito afim Eu já tenho uma da Guff né, uma miniatura Então chegando mais luz aqui Eu quero ver se eu faço uma coleçãozinha legal aí De Guff né E a outra pessoal Da Guff aqui que chegou na coleção Esse Porsche 356 Agora 2021 É uma miniatura linda demais né Que tem o Super Delay também A miniatura que eu tava muito afimzão Dessa mina aqui pessoal E agora chegou aqui pra coleção né São essas ervas aí O vídeo de hoje que a gente vai Tá aí mostrando pra vocês pessoal Mas antes a gente tá fazendo O review dessas miniaturas aqui Já se inscreva aí no canal pessoal Somos cinco Porque todos Toda terça e todo sábado Temos vídeo novo aqui no canal E já quero agradecer também pessoal A todos vocês Que estão se inscrevendo no canal aí Nos últimos dias Começou a chegar mais inscritos aqui no canal Pessoal Tô muito feliz né Já temos uns inscritos aí Faz alguns dias Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir A sua vida está crescendo no canal Pessoal Então vamos dar lindão Compartilha aí Esse vídeo Você que não é inscrito Que está dentro da primeira vez Se inscreve aí no canal Dá essa posta caliente Porque toda terça e todo sábado Tem vídeo novo aqui no canal Bora E aí 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 Fala aí galera Dos três Quais vocês mais gostaram Se gostaram Já deixa aquele like pesadão Aí no vídeo pessoal Porque as três miniaturas São top demais Você não é inscrito Se inscreve aí no canal Vou mostrar aqui pessoal Alguns comentários Dos últimos vídeos aí Vocês podem estar aí Entrando aí nos canais Também dessa galera aí Que tem um conteúdo Top demais Sobre o nosso assunto De miniaturas 1x64 Específico Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Nos vemos em um próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau